Faz tanto tempo Faz tanto tempo eu não te beijo a boca Fez-se em meu verso Jeito adverso De dizer com voz tão rouca Que já não brilham mais meus olhos Veja De tanto olhar o que ficou pra trás Volta depressa E é tempo abessa E eu tenho amor demais Volta a vida Que ainda é teu meu coração Lágrimas sentidas Marcam meu violão Vem, vem, querida Vamos viver em comum Mas se for pra ser fingida Podes ir com qualquer um Vem, vem, continue Vem.. Vem. I read notícia Vem.. A CIDADE NO BRASIL